Oi crianças, o dia está aqui para a gente dar início a mais uma correção. Então, pega a sua atividade do dia 13 de maio e com atenção vamos começar a nossa correção. Primeira questão, você iria ler o texto. Depois que você lê esse texto, você iria fazer a interpretação, ou seja, responder as perguntas referentes ao texto que você lê. Então, vamos acompanhar a leitura. O chapéu de Chico. Esse é o nome do texto que vocês leram e responderam a atividade. Chico usa chapéu, chinelo e calção azul de chica. Ele sai com seu cachorro para a chácara do tio João. No caminho, de volta, a chuva cai e Chico corre. Numa poça de lama, Chico deixa o seu chinelo e seu chapéu. Então, esse é o texto que você leu e agora, acompanhando a leitura, vamos começar a fazer a interpretação. A primeira questão, a primeira questão, letra A, seria, responda de acordo com o texto. Letra A, qual o título do texto? Ou seja, crianças, qual o nome da historinha? Você já sabe identificar onde o nome do texto fica. O nome do texto sempre fica na parte de cima, a parte central do texto. Antes do texto, geralmente dito, começar. Então, qual era o nome do texto? Ou seja, o título, o chapéu de Chico. O chapéu de Chico. Seria o nome do texto, lembrando que o nome do texto, toda vez que você for iniciar a frase, respostas, frases e respostas também. Você inicia com a letra maiúscula. Olha o nome de Chico com inicial maiúscula. Letra B, na letra B, você iria escrever o nome dos objetos que Chico usa. Então, quais são os nomes dos objetos que Chico usa? Você vai lá no texto e procura. Chico usa chapéu, chinelo e calção. Então, vamos lá. Primeira imagem, você iria escrever o nome da imagem. E aí tem o chapéu, chapéu. Olha o Czinho atrás do agachando. A segunda seria o nome chinelo. Chinelo é o nome de uma das coisas que o Chico usa. E o terceiro é o nome calção. 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 Seria o nome do outro objeto que Chico usa. Então, respondemos a letrinha B. A letra C. A letra C era o seguinte. Para onde foi Chico? Chico foi para onde? Então, vamos lá no texto procurar a resposta. Ele sai do seu cachorro para a chácara do tio João. Então, ele foi para onde? Para a chácara do tio João. Olha o João com iniciar o raios. Vou termo em D com o tio final. Iniciar o raios. Iniciar a maiúscula. João é o nome do tio. Então, com inicial maiúscula. Inserei o tio final. Certo? Vamos para a letra D. Vamos para a letra D. Tinha que vai apagar. Tem espaço para a gente responder. A letra D. A letra D, ele pergunta o seguinte. A pergunta da letra D. A letra D é a seguinte. Onde Chico deixou o chinelo? Onde que ele deixou o chinelo? Ele, lá no último parágrafo, na última frase do texto, no último parágrafo, diz assim. Numa poça de lama, Chico deixa o seu chinelo e o seu chapéu. Então, ele deixou o seu chinelo onde? Força de lama. Então, você vai e coloca. Uma inicial maiúscula. Força de lama. Terminei. Pontinho final. Agora, nós vamos para a segunda questão. A segunda questão é a seguinte. Forme palavras com CH de acordo com os numerais. Cada urbinha do cacho tinha um número com uma sílaba. E do quadro, ao lado, tinha a junção. Você iria juntar as sílabas referentes nos números que tinha em cada quadrinho. E você iria formar palavrinhas. Então, a primeira palavra é a sílaba sete mais a catorze. Então, você iria formar a sete, chu, a catorze, ba. Você iria formar a palavrinha, chu, ba. A segunda é a sílaba do número dois, que é a xé, mais a sílaba do número onze, que é ga. Você iria formar a palavrinha, che, ga. A terceira seria a sílaba do número um, mais a sílaba do número nove. Então, a primeira seria chá. A número nove seria velho. Então, você iria formar palavrinha, chá, velho. Próxima palavra seria a sílaba do número cinco e a sílaba do número seis. A do cinco é xi e a do seis é na. Formou china. Olha o c maiúsculo, porque china é o nome de lugar. E o nome de lugar também tem que iniciar com a letrinha maiúscula. Próxima seria a sílaba do cinco, a sílaba do treze e a sílaba do três. Então, o cinco seria xi, o treze seria có e o treze seria té. Eu formei aqui a palavrinha, chicoté. Próximo seria a sílaba do número dois e a sílaba do número dez. Número dois é xé e o número dez é fé. Formei aqui a palavrinha, xé, fé. Próxima palavra seria a sílaba de número quatro, mais a sílaba de número doze. Então, eu formei o pé. A quarta seria xó e a doze seria ró. Xurró. Próxima e a última seria a sílaba de número um e a sílaba de número oito. Então, a um é xá e a oito é tó. Xá, tó. Então, nós formamos palavrinhas com CH, chuva, chega, chave, china, chicote, chefe, choro e chato. Então, concluímos a questão dois e agora nós vamos passar para a terceira questão. A terceira questão, que é, pede para você reescrever as frases, reescrever, é escrever novamente. Só que você vai passar para o masculino as palavras destacadas. Em cada frase tem uma palavra em destaque, uma palavra de vermelho. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Você, elas vão estar feminino e a companheira e vocês vão escrever colocando elas de masculino, ou seja, com companheiro. Certo? Então, vamos lá. Letra A tem a galinha fugiu do galinheiro. Quem é a palavrinha do destaque? A galinha. Então, quem é o companheiro da galinha? O galo. Então, você vai escrever o galo e o restante da frase. Fugiu do galinheiro. Então, vamos lá. O galo fugiu do galinheiro. O galo. Letra B. A letra B seria a vaca é do vovô. A palavrinha em destaque é a vaca. Quem é o companheiro da vaca? O boi. O boi. Então, a tia vai escrever. O boi é do vovô. Terminei. Juntinho final. E a letra C. A sapa pula do lado. Então, vamos lá. Quem é a palavrinha que está em destaque? A sapa. Quem é o companheiro da sapa? O sapo. Então, nós vamos escrever. Ó. Sapo. Pula. Ló. Lá. Ó. Terminei. Continho final. Próxima questão. É a questão quarta. Quarta questão. Vamos lá. Escreva o tamanho pequeno. Siga o modelo. Vocês viram e aprenderam a escrever o tamanho pequeno que eu diminuí as palavrinhas. Você usa aqueles abracinhos manhozinhos. Então, vamos lá. A letra A já está respondida, porque é o exemplo. Uma chave pequena é uma chavinha. Vamos lá. Letra B. Uma chupeta pequena é uma chupetinha. Letra C. Uma bola pequena é uma bolinha. Então, você escreve. Bolinha. Um peixe pequeno é um peixinho. uma chupeta pequena. E a letra F. Um sapato pequeno é um sapatinho. Pronto, então você fez o diminutivo Tamanho pequeno das palavrinhas Chupeta, chupetinha Bola, bolinha Peixe, peixinho Sapatos, sapatinho E rato, ratinho Vamos para a questão 5 Questão de número 5 Ou seja, a quinta questão Quinta questão Pede para você Use os acentos Agudo É aquele espetinho Que você usa Para marcar a sílaba mais forte E que tenha o som aberto O circunflexo É aquele chapazinho Que você usa para marcar também A sílaba mais forte Mas que tenha o som fechado E o tim É aquele sinalzinho Que você usa Para o som ficar na fala Aquele som que sai pela boca E pelo nariz E lembrando que esses acentos Eles são usados Sobre as vogadas Certo? Então vamos lá A gente já tinha estudado Primeira palavrinha É a palavra Sofa Sofa Quem tem acentos Vai forte O pa Som aberto A gente vai usar Um acento Agudo Vamos usar esses três acentos Segunda palavra É a palavra Boné Boné Que é acentos Boné É o Né Então Também tem suavé Que a tia vai usar O acento Agudo Terceira palavrinha É a palavra Balão 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 O on Ele faz um som Ele tem um som nasal Então a tia vai usar O chi Próximo Próximo é Bu Que Bu Que Quem tem acentos Na pote Bu Que É o que Só que ele tem um som fechado Então a tia vai usar o acento Circunflexo Pi 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 An Tem um Um Tem um som nasal Então a tia vai usar o chi Percebido Quem acima vai forte Percebido É o pé Então Som fechado A tia usa o acento Circunflexo Depois Vem a palavrinha Céu Céu É Céu A cílula mais forte Céu É o som Abre Repito Então a tia vai usar o acento Agudo Mamãe 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 Tem um som nasal Então a tia vai usar o Tio Sobre a programma É Café 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 Quem tem a cílula mais forte Um Pé E é o som Abre Então a tia vai usar o acento Agudo E a última palavrinha Você 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 É a senha mais forte E tem o som Fechado Então a tia vai usar o acento Circunflexo Vamos para a sexta questão Sexta questão Pede para você responder E estudar A tabuada Essa tabuada Vai ter a tabuada De três De adição Com o sinalzinho de mais Você vai adicionar Você vai juntar Juntar as quantidades A primeira já está respondida Três Mais um Se eu juntar a quantidade Três Mais um É igual a Quatro Primeiro já está respondida Depois vem Três Mais Dois Você vai juntar Três Mais um Dois Essas duas quantidades E vai dar Cinco Depois Vem a quantidade Três Mais Três É igual a Você vai juntar Três Duas Vezes Três Mais três Você vai Ser igual a Seis Depois vem Três Mais Quatro Juntar a quantidade Três Mais quatro Que é igual a Sete Três Mais cinco Você vai juntar Três Mais cinco Que é igual a Oito Depois Três Mais seis Que é igual A quantidade Três Mais seis Que é igual a Nove Depois Três Mais sete Que é igual a Três Mais sete Juntando a quantidade É igual a Dez Três Mais oito Juntei a quantidade Três Mais oito É igual a Onze 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 Três Mais nove É igual a Quando eu juntar A quantidade Três Mais nove É igual a Doze E Três Mais dez Três Quando a tia Juntar Três Mais dez Vai ser igual A Treze Então Respondi a Agora Depois Eu não posso Esquecer De estudar Certo? Sétima Questão É Resolva O Probleminha Eu sei Que vocês já Sabem responder O probleminha Já sabem Todos os passinhos Primeiro Você lê Com atenção Depois Você vai fazer A sentença Matemática O cálculo E Colocar Resposta Certo? Então Letra A Que é Probleminha Tem Bia Tem Aí nós temos A imagem De três Cirulitos Então Bia Bia Tem Três Cirulitos Ganhou Mais Cinco Pirulitos Verde Tem Vermelho Ganhou Mais Cinco Verdes Então Quantos Ela tem Agora? Vamos juntar As quantidades Que ela tinha Porque ela Ganhou Então Vamos fazer O cálculo O cálculo Que não Pode Esquecer Um abaixo De outro Sem esquecer O sinalzinho De mais Então Três Mais Cinco Se a tia tinha Três De mais Cinco Eu fiquei Com Oito Então Vamos Colocar Resposta Na Simples Matemática E Respondei Colocar Na Resposta Abaixo Bia Tem Agora Oito Pirulitos Doze Então Respondi O probleminha Fiz A sentença Matemática Resolvi O cálculo Coloquei A resposta O problema Está Ok Agora Você vai Pegar O seu livro De ciências E nós vamos Responder A página 177 Do livro De ciências Página A página 177 Você procura O seu livro E a gente vai Responder Essa página A questão C É a questão Cinco Da página 177 Pinte Os alimentos Que são Saudáveis Para os Dentes Então Vocês Iam Observar Vocês Lembram da aula Sobre os Dentes Pois é Aqueles Cuidados Que a gente Deve ter Com os nossos Dentinhos Para que eles Fiquem sempre Bem Limpos E saudáveis E não Crie Aqueles Buraquinhos Ou seja Caras E a gente Também Além dos Cuidados A gente Também Tem que comer Alimentos Saudáveis Então Aí Tinha Várias Imagens De Bourbons Chocolate De Frutas De Legumes Então Quais Desses Alimentos Você Pintou Apenas Os Que são Saudáveis Para os Dentes Então Você Iria Pintar A Cenoura A Cenoura Que é Um Alimento Saudável Você Iria Pintar A Banana Que é Fruta E é Um Alimento Saudável E você Iria Pintar Também Morango Morango Que é Uma fruta E também É um Alimento Saudável Saudável Então Chocolate Basta Não Pintar Certo Questão Seis A Questão Seis Pesquisando E aprendendo Busca e ajuda De um adulto Então Com a ajuda Da mamãe Do papai Você respondeu E a gente Vai Corrigir Letra O que é caro Lá no livro De vocês Lá na página Lá na página De comércio Falou sobre os dentinhos 173 Tente Dizendo Que é caro Você pode Também Colocar Que são Buraquinhos Nos dentes Causados Por bactérias Por que Que elas São causadas Você sabe Tá gente Então Você assistiu A aula Soube Direitinho Responder Ou você Também Pode dizer Que é Uma doença Causada Por Uma Higienização Se você Não Cuida Os seus dentinhos Vai Poder O seu dentinho Vai poder Ocacionar Alguma Cario Alguma Dor Inça Causada No dente Por causa De Uma Higienização Então Você pode Dizer Que são Buraquinhos Causados Buraquinhos Nos dentes Causados Por Bactérias Então A gente Vai Colocar Mas A sua Resposta Tenho Certeza Que você Fez Corretamente É Uma Dória Nos Dentes Que a gente Sabe Que é Causada Causada Se você Não Tiver Aqueles Cuidados Tomar Aqueles Cuidados Causados 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 causadas com bactérias, também está correta a sua resposta, certo? Letra B. Por que sugem as caras? Porque é que o dentinho está sujeito a caras. O que é que cria? O que é que acumula? Então, você pode dizer que é devido o resto de alimento, é devido você não escovar o dentinho direito, não ter os cuidados adequados de usar o dental, de escovar, de ir ao dentista. Então, se você colocou assim, a sua resposta está legal, está correta. A tia vai responder, só que você pode colocar com as suas palavras, que eu sei que você sabe direitinho por que as caras, elas aparecem. Você pode colocar devido a uma escovação, se você não escovar o seu dentinho direito, devido a uma escovação mal feita, porque você sabe que quando você se alimenta, se você não usar o seu dentinho direito, vai ficar restos de alimento dos dentinhos, e as caras desses vestidos, eles gostam desse restinho de alimento. se você faz uma escovação mal feita, se você não cuida dos seus dentinhos e faz aqueles cuidados, se você não cuida dos seus dentinhos, pode ocasionar as caras. São vários motivos. C. O que elas causam aos dentes? O que é que a cara provoca no dentinho? Os braquinhos que vão causar dor. Então, elas vão causar dor. Posso colocar causa, elas causam dor, porque ela vai furar o seu dentinho. Aquele braquinho vai durar sempre que você comer alguma coisa. Então, letra D. Letra D. Quais são os cuidados que agitam a prevenir as caras? Tia falou dos cuidados. Eu tenho certeza que vocês já sabem quais são os cuidados que nós devemos ter para prevenir, para que não aconteça essas caras. Então, escovar os dentes com cuidado, depois das refeições, virar o dentista, usar o dental. Então, são alguns dos cuidados. Descobar. Faz escovar os dentes após a refeições. Temos também após as refeições. Temos também Depois Das Refeições Você pode também usar O fio dental Usar Fio dental Fio dental E também E ao dentista Regularmente E Ao dentista E ao dentista Regularmente Periodicamente Pelo menos de seis e seis meses Certo? Essa é a coleção do livro de circunstâncias Agora Vocês vão pegar O livro de história de vocês E a gente vai continuar A nossa correção E agora O livro de história Vai ser a página Cento e cinquenta e nove Página cento e cinquenta e nove Vamos procurar O livro de história E vamos fazer a correção Página Cento e cinquenta e nove Questão oito A questão foi Essas páginas É sobre as profissões Que a gente já estudou bastante É o que cada profissão faz O ambiente local em que cada profissional trabalha Então vamos lá Oitava questão é Complete o poema com as palavras do retângulo Então lá no retângulo Tem algumas palavras Verdureiro Pipoqueiro Sorbetoiro Livreiro Leiteiro E açougueiro Então a gente vai completando De acordo com o que a gente foi lendo no outro poema De acordo com o que cada um faz Quem vende leite é Quem vende leite é Leiteiro Agora a primeira Leiteiro No primeiro quadrinho No primeiro Tracinho você ia colocar Quem vende leite é Leiteiro Quem vende livro é Libreiro E sorvete é Quem vende sorvete é Sorveteiro Sorveteiro Quem vende carne é carneiro Não É não Quem vende carne é Açougueiro Açougueiro Que em vende pão É padeiro E pipoca Em vez de pipoca é Pipoqueiro 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 E verdura é Verdureiro De Do Do Re Ró Quem vende sal É sal É sal É comerciante Vendeiro Queria aumentar a lixa Mas perdi minha caneta Vou comprar um canetista Ou será que é caneteiro? Não pode ser canetreta Como é o nome verdadeiro Dou uma bela caneta A quem responder primeiro Então você iria completar Todos os espaços Quem vende leite Leite primeiro Quem vende livro Livreiro Quem vende sorvete Sorveteiro Quem vende carne é Açougueiro Quem vende pipoca Pipoqueiro Quem vende verdura Verdureiro Então questão oito Vocês iriam completar Nessa sequência Questão nove Onde trabalham Estes profissionais? Livre Nós temos três profissionais O primeiro Açougueiro O segundo Bancário E o terceiro Farmacêutico A tia explicou na aula Que cada profissional Ele tem um local De trabalho No ambiente Porque ele vai exercer Sua função Então o açougueiro Que a tia explicou Vai trabalhar No açougueiro Então o primeiro Que é Açougueiro Açougueiro Depois vem o bancário Depois vem o bancário E depois o farmacêutico Farmacêutico Vem o farmacêutico Que é Tem o banco A primeira imagem A segunda imagem Açougue O açougue E a terceira imagem A farmácia A farmácia Então o açougueiro Que vem de carne Açougue Açougue O bancário Aquela pessoal Diz que foi Que trabalhou lá no banco Então você iria ligar Para o banco E o farmacêutico Que é aquele Que trabalha na farmácia Você iria ligar O farmacêutico Para a farmácia O açougueiro Para o açougue E o bancário Para o banco E agora vamos Para a última página Página 160 160 A questão 10 Vamos para a décima questão A décima questão Diz o seguinte O que cada profissional faz? A gente explicou Que cada profissional Tem uma função Ou seja Exerce Faz um trabalho Todas as suas ações Então nós temos Oito imagens De profissionais E vocês iriam Numerar Essas imagens De acordo Com o que cada profissional Faz, realiza Com o trabalho De cada um O primeiro é Agrador O segundo é Professora O terceiro Pedreiro O quarto Jardim O cinco Boiabão O seis Enfermina O set Dentista E o oito Coletor de lixo Então vamos lá Primeiro quadrinho Ensina as pessoas Quem ensina as pessoas? O professor Está representado No número dois É a segunda É a segunda imagem O segundo quadrinho Cuida das pessoas Quem cuida das pessoas? É o jardineiro Que é o número quatro Terceiro quadrinho Trata dos dentes Quem cuida dos nossos dentes? É o dentista Que está representado No número sete Trabalha nas construções Quem trabalha nas construções? Quem constrói? É o pedreiro Que trabalha nas construções Então representado No número três Cuida dos doentes Quem cuida dos doentes? Está representado No número seis Que é o enfermeiro Recolhe o lixo Quem é que coleta O lixo das ruas? É o número oito Que é o coletor de lixo Cuida da terra Quem cuida da terra? É o lavrador Que é o número um E com duas A boiada É o boiadeiro Que está representado No número cinco Então a sequência Correta Ficaria Dois Quatro Sete Três Seis Oito Um Um E cinco Então Crianças Espero que vocês Tenham corrigido A atividade Com atenção Aproveitada Para revisar Todas as questões E beijinhos E beijinhos Até a próxima Tchau 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 Tchau